Música Vocês que estão aqui no palco e nas primeiras fileiras vão relaxando cada vez mais E eu quero que você agora imagine, usa a sua imaginação Porque hoje, ao invés de assistir o show, não, você veio fazer parte desse show Na verdade, você faz parte de uma banda hoje Talvez você saiba tocar algum instrumento ou talvez não Mas isso não importa, porque a sua realidade hoje é a seguinte Você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta Porque eu tenho certeza que você gosta de algum instrumento E você sabe tocar muito bem esse instrumento agora Daqui a pouco, não agora, eu vou contar até três E quando chegar no número três, você simplesmente, de olhos fechados Vai segurar, somente segurar o instrumento que você mais gosta E se preparar para tocar para esse público maravilhoso do Teatro Santo Agostinho Um, dois, três, de olhos fechados Só segura o seu instrumento Isso, violão, guitarra, tem instrumento que a gente não conhece Só segura, segura Tem instrumento que a gente não conhece Isso, bateria, só segura De olhos fechados, isso, isso Só segura, segura, segura Isso, de olhos fechados Isso, cada um com o seu instrumento Antes de você começar a tocar, você precisa afinar Só segura Você precisa afinar o seu instrumento Então afina o seu instrumento agora Isso, vai afinando, isso, violão Isso, afina, afina Estou falando, não sei Só afina, isso, afina A teclado Não sei Vai afinando, vai afinando Violino, isso, bonito Vai afinando Instrumentos afinados Você faz parte de uma banda de jazz E começa a tocar Vai, toca a banda Vai, 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 vai Isso, vai, tocando Vai, vai, toca Ixi Vai bateria, a nossa líder Vai, vai, arrebenta Arrebenta, arrebenta Vai tocando, vai tocando Vai tocando, toca, toca a banda Vai, vai, vai Vai, toca teclado Vai, 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 vai Vai tocando Vai tocando Isso, vai Vai teclado Vai tocando, tocando, tocando Toca, 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 toca Vamos mudar o ritmo agora, banda Isso, teclado, nossa líder. Vamos mudar o ritmo, vamos mudar o ritmo pro rock. É o rock agora, é o rock. Arrebenta, rock. Arrebenta, rock. Vai, teclado no rock. Vai, arrebenta, arrebenta. Vai, batera, nossa líder. Vai, arrebenta, arrebenta. Vai, toca, banda. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tentando, vai, toca, toca, vai. Toca, vai, banda, vai. Vai, batera. Arrebenta, arrebenta. Vai, bate, toca aqui, ó. A pessoa tá todo bem aqui, ó. Presta atenção, banda, presta atenção. É o mesmo instrumento. Só que em vez de tocar, inverte a mão, inverte a mão. Fica mais difícil tocar, inverte a mão. Inverte a mão, inverte. Inverte a mão. Inverte. É, é mais difícil tocar. Eu não sei o que é isso aqui. Vai, vai, toca, vai, banda. Vai, 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 vai. Isso, vai ficar divertido. Vai. Vai, 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 vai. Isso. Vai, toca, vai, batera. Lander. Presta atenção, banda. Presta atenção. É o mesmo instrumento. É o mesmo instrumento. Só que em vez de tocar com a mão, você vai tocar com os pés. Toca com o pé. Com o pé. Com o pé. É com o pé. Vai. Toca com o pé. Toca com o pé. Vai. Isso. Vai. Com o pé. Rebeita. Rebeita. Toca com o pé. Isso. Vai tocando com o pé. Vai, vai, vai. Toca com o pé. Isso. Vamos mudar o ritmo. Tocando com o pé. Vamos mudar o ritmo para o sertanejo. É o sertanejo. Tocando com o pé. Toca com o pé. Vai. Vai dançar bem aqui, ó. No sertanejo. Aqui, ó. Só que a gente vai tocar de uma forma diferente agora. Presta atenção, mano. É com o pé. Com o pé. Só que a gente vai tocar de uma forma diferente. Ao invés de tocar com o pé, vai tocar de uma outra forma. É o mesmo instrumento. É o mesmo instrumento. Só que ao invés de tocar com o pé, você toca com a bunda. Toca com a bunda. Vai. 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 Toca. Vai. 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 Vai toda a gente. Oi. Vai. Vai. Vai toda a gente. Vai toda a gente. Oi. Toca com a bunda. Vai toda a gente. Vai. 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 Vai toda a gente. Oi. Três. Dois. Um. Olhos abertos. Olhos abertos. Que isso. Muito bem. Eu quero que vocês imaginem agora aquele dia gostoso. Pode ser na praia. Pode ser no campo. Aquele dia agradável com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus. Sabe? Com aquele solzinho. Nas nove da manhã, começa a bater na janela. E esse dia promete, porque será o dia mais quente do ano. E a temperatura a partir de agora começa a subir para 22, 23, 24 graus agora. 25. Você começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, pela sua nuca. É um calor insuportável. Ai. Começa a sentir esse calor tomando conta do seu corpo. É muito quente. E o suor escorre. As suas mãos ficam transpirando. Você começa a sentir isso. 30 graus agora. 32. 33 graus agora. 34. 35 graus agora. É como se você estivesse no deserto. É um calor insuportável. 37 graus agora. Ai, que calor insuportável. Começa a se abanar. Só isso que te alivia. Se abana. Se abana. Ai, vai se abanando. E calor atrai moscas. Espanta as moscas. É muita mosca na sua frente. Espanta. Ai, muita mosca. Espanta. Espanta. Abana o coleguinha do lado para ajudar. Dá uma força. Ajuda. É muito quente. 42 graus agora. Ai, que calor insuportável. E aí, claro. Ai. Aquele ventinho gostoso do sul começa a bater. Agora você esquece que eu não coloco a bruxa. E vai aliviando cada vez mais. E a temperatura a partir de agora começa a cair. para 30, 20, 19 graus agora. Começa a fazer frio. O dia mais frio do ano chegou. Vai tentar colocar a blusa e não consegue. Não lembra como coloca. Isso. 18, 17 graus agora. 16. O dia mais frio do ano chegou. Ai, que frio insuportável. Começa a tremer de frio. Treme, treme. Não é camisa de força, irmã, é blusa. 10 graus agora começa a tremer de frio. É muito frio, um frio insuportável. Aquela chuva gelada, aquela ventania gelada. Menos 2 graus agora começa a tremer de frio. Aquele frio insuportável. É muito frio. Muito frio. Só o amiguinho do lado que te esquenta. Abraça o colega do lado para ajudar. Dá uma força. Menos 5 graus agora. Ai, que frio insuportável. 3, 2, 1, e a temperatura volta completamente ao normal e você se sente muito, muito bem.